E pela primeira vez no Brasil, o Agente 007 vai falar português nas telas do cinema. O Quantum of Solace é o primeiro filme do James Bond que estreia com versão dublada aqui no Brasil. Pois é, o Metrópolis foi saber quem são os atores que emprestaram a voz para o super-agente e até para a poderosa Bond Girl. Bond. James Bond. Lendária essa apresentação já foi feita por diversos atores. Agora um dublador brasileiro vai interpretar a voz do agente mais charmoso do cinema. Bond. James Bond, não. Então deve ter acesso a alguma informação importante. Só que a frase famosa não está no novo filme, o que não foi um problema para o dublador Garcia Junior. Acostumado a interpretar super-heróis, agora ele ataca de super-agente. Eu sou fã da série, da franquia James Bond, sempre assisti. Os que eu assistia quando garoto eram os do Roger Moore. Muita gente fala do Sean Connery e tal, mas eu vi os do Roger Moore quando eu era criança. Esses são os que me falam mais, assim. Agora eu sou super fã do Daniel Craig, do trabalho dele e achei super bacana poder fazer. Eu acho que ele faz uma coisa mais contida, um tom bastante seco, mas ao mesmo tempo com bastante intensidade. E foi isso que eu procurei fazer, quer dizer, só tentar transpor para o português o que ele já fazia lá muito bem. É canadense? Trabalha para a inteligência canadense? Ator e dublador não dividem só a voz na tela. Eu e Daniel Craig somos de 2 de março, somos piscianos de 2 de março. Então eu sou um ano mais velho do que ele, portanto ele tem que me respeitar. Bom, só para lembrar, é Craig que faz o James Bond quem tem licença para matar.